Bem, continuando aqui pessoal, então vamos lá, vou pegar aqui o cadastro de título agora, que a gente tinha copiado antes, tá? Então a primeira coisa, trocar aqui cadastro de título de funcionário, colocar aqui para título, certo? Então aqui a gente vai começar a estudar o que que a gente tem aqui, tá? Dá para a gente estartar a tela para a gente ir modificando, alterando, tá? Modificando, para a gente ir vendo se está tudo certinho, tá? Então a gente modifica aqui, a gente testa, a gente modifica, a gente testa. Eu vou deixar aqui a tela de cadastro de título, xhtml, vou fechar aqui find título, de funcionário também. Então tem aqui só o título bin, que é responsável por manipular os dados da tela, e a entidade persistente do banco de dados, tá? Então é a partir desse momento que a gente vai começar a construir a nossa tela, tá? Vamos logar aqui, primeiramente vamos testar se a tela está abrindo, vou dar um novo aqui, cadastro de título, beleza, tá? Só que, lembrando, lembrando, essa tela aqui é de funcionário, apesar de estar aparecendo aqui, ó, cadastro de título, tá? Ela está com os atributos do funcionário, tá? Então a gente tem que começar a substituir, tá? Então aqui é o título, então o título bin view, né? Então dentro do título bin view, a gente tem o objeto selecionado, tá? Só que o objeto selecionado, que é uma classe de título, ela tem o quê? É o titicódigo, né? Ou então o título código, que é o quê? É o outro atributo, tá? Então a gente pode recarregar aqui, ó, dar um enter para recarregar a página, só para a gente ter certeza de que está tudo certo, tá? Então aqui vamos para a outra coluna, que é o nome fantasia, tá? Vamos colocar o quê? Vamos ver como é que está aqui no título. título ou origem, a origem do nosso título, né? A gente tem que colocar aqui se é comissão ou origem, tá? Vai ser um... vamos colocar aqui um combo box, né? Vamos colocar aqui um combo box, aqui é o... é o... opa, peraí... origem, tá? Então vamos trocar aqui... origem... na verdade a gente pode colocar o quê? O nome do atributo aqui, para a gente não ficar inventando o nome, né? para esse componente da mensagem também. Então aqui não é nome fantasia, é o que é a origem, tá? E aqui a gente precisa trocar esse componente por um... ó, para um select... one menu. Select one menu. Então a gente vai ter que apontar aqui para o título, que é o que... vai gravar no banco de dados, que é o que vai receber o valor selecionado, tá? E está aqui, ó. Vamos testar aqui na tela, é para aparecer um combo box. Olha lá, aparecer um combo, tá vendo? Agora, apesar de... ter dado um erro aqui, mas vamos continuar. Então dentro do combo box, dentro dele a gente tem que dar os valores para ele. Então a gente usa o quê? O... o facilet, tá? Aqui é o quê, ó. Select item. Então a gente vai ter aqui, ó, o item label, que é o quê? Então a gente tinha definido aqui, que é o quê? Comissão e origem. Isso é coisa financeira, isso é só mais para aprender a desenvolver mesmo, tá, pessoal? Ó, item label, aqui, ó, origem. E item value. Item value é o que vai ser gravado no banco de dados, tá? Ó, coloca aqui, ó, origem. Então a gente copia essa linha aqui, tá? E aí a gente coloca o outro... Outro valor, tá? Vamos aqui testar. Olha lá, funcionando. Tá vendo? Beleza. Então esse é o título origem e vai receber um dos valores que for selecionado aqui, tá? Então a gente tem aqui, é... O próximo valor aqui, que é o título do valor, certo? A gente vai ter o valor. Vamos pegar aqui o... O nome do atributo para a gente poder usar na tela. Então o próximo aqui. Vai ser o valor. Colocar aqui o valor. A mensagem também tem que apontar para o campo de valor. E aqui vamos usar aqui um input. Tinha um valor, vamos ver se eu acho aqui. Acho que é a versão do Prime Faces. É, acho que essa versão do Prime Faces não tem o input number. Deixa eu ver se era do JSF. Input Hide, é, na versão, tá? De uma versão para outra, infelizmente na programação, pessoal, de uma versão para outra, acaba mudando assim, muita coisa, tá? Vamos colocar aqui o input, teste. Input teste. E o valor que vai gravar no banco, tá? Você vai seguir o quê? É o valor, né? É aqui o nosso valor. Que é o que é o nosso título valor, tá? Para a gente converter isso daqui, ó, dentro do componente, dá para a gente usar aqui, ó, o convert number aqui, ó. Opa! Tem o convert number. Para a gente converter isso na hora que ele for salvar. Vamos ver aqui, for, né, vamos converter para o componente título valor. Então, dá um número para ele. Convert number. Aqui, ó, no tipo, a documentação, às vezes, ele te dá já, ó, pode ser number, currency, percentual, default, ó, value is number, tá? É number. Default que vai ser um número, tá? Corrense, porcentagem, tá? Então, colocar aqui. Type aqui, ó, ele te dá um exemplo aqui, ó. Vamos deixar number. Para a gente não estender muito a aula, tá? Vamos lá, não apareceu nada, está dando um erro, vamos ver. Ah, ele tá dando um erro aqui, vamos ver. Título origem. Ele tá apontando algum erro no título. Ah, aqui, ó. A gente não deu o ID aqui. Quando a gente tem, ó, por exemplo, for, né, tá apontando para um componente do título origem e não tem. Então, ele acaba... Ó, o valor tá aqui, né. Tá aceitando string, mas isso não influencia nada para a gente ainda, tá? A gente tem o quê? A data, a hora, certo? Esse campo aqui da data, ele não precisa nem sequer editar, nem nada, tá? A gente pode fazer um campo aqui para ele. Vamos achar aqui, vamos achar, vamos achar, vamos achar onde é que a gente tá. A gente pode fazer um campo para ele, para apenas mostrar. A gente pode copiar ele aqui. Parece que tem aqui o título valor, eu tô copiando a colônia errada. Então, a gente só colocar a parte da data aqui, tá? Pegar aqui, ó, a data. É a data que ele está sendo criado, tá? Aqui a gente não vai fazer um componente para escolher a data. Deixa eu fazer aqui um input test. O id dele aqui vai ser a data, tá? E a gente só vai converter a data para a tela. Converte date time. Date style. Deixa ela tamanho total. E aqui a gente vai fazer um padrão para ela. Aqui, ó, ele já dá um padrão para a gente, tá vendo só? Que legal, ó. Essa aqui. O mais usado é o quê? É o dia, o mês sempre é maiúsculo. Um, dois, três, quatro anos, né? E o valor que vai vir do banco. A gente pode pegar um aqui de exemplo, para a gente não ficar perdendo tempo. Só que a gente tem que apontar aqui para o campo da data, certo? Se você estiver escutando a batida aí, é que estão reformando. Ó, já funcionou, tá vendo só? Já converteu. Eles estão reformando aqui o apartamento aqui de cima. Já fazem três semanas. Portanto, por isso que eu atrasei. Não estou conseguindo gravar as aulas aqui por causa dessa reforma que está acontecendo no apartamento de cima. Mas eu estou fazendo o possível aqui, tá? Depois aqui da parte da data, a gente vai ter o quê aqui? Um boolean, né? Que é o baixado. Vai ser true ou false. Então a gente tem aqui... Vou pegar aqui o nome do atributo. Baixado. Título baixado. A gente já tem um de exemplo aqui, que é o campo nativo, né? Então a gente já vai substituir. Já vai ficar bem facinho, ó. Baixado. Só para substituir, ele já tem, ó, select boolean checkbox. Aqui é um checkbox, a caixinha de texto. Aqui é true ou false. Ele já vai se transformar. Opa! Deu algum errinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sempre tem que olhar aqui no log do Eclipse, tá? Para a gente ver o que aconteceu. PropertyNotFund. Título baixado. Não encontrou. Título baixado. Vamos ver aqui se a gente tem esse atributo. Título baixado. E a gente tem o get dele. Get título baixado. A gente tem. Então, qual será que é o problema aqui dele? Título baixado. O atributo tá certo. Às vezes... Vamos aqui, dá um control F5. Vamos ver se é... Exatamente aqui no... Vamos tirar aqui o value dele. Vamos ver se ele vai mostrar na tela. Mostrou. Mostrou na tela. Ah! Aqui, ó. É título. Então, vamos só. Tá apontando pro manejo bem errado e, consequentemente, aponta pra entidade errado. Tá vendo? Aí não ia funcionar. Pronto. Agora funcionou, tá? Então, a gente tem o quê? Se é receber ou pagar agora. Então, aqui a gente tem o tipo dela. Então, a gente já tem um boolean checkbox. Um... Um select on menu, né? Um combo box. Então, só copiar a parte responsável. Vamos substituir pelo tipo. Que é o tititipo. Então, é tititipo. E o tititipo a gente definiu, que é o quê? Receber ou pagar. Então, aqui a gente vai colocar, ó. Receber. E aqui vai pagar. Apagar. Receber. Esqueci de trocar o campo. Daí ele mostra campo. Aí vai ter dois companhias com o mesmo ID e vai dar pau. Tá vendo? Deu certo. Tá vendo? Embaixo do valor, a gente tem o quê? A quantidade que foi pago. Então, a gente já tem o campo de número aqui também. Vamos achar ele aqui. Aqui é o valor. Então, vamos pegar a parte aqui. O responsável. Aí a gente só vai criar um ovo. Tem aqui o valor pago, que é um big decimal aqui também. Aí aqui a gente coloca que vai ser o valor pago. Aqui é o valor pago. Vamos tentar criar um padrão aqui pra ele. Depois a gente colocar aqui o ejex, vírgula, zero, zero. Um padrão aqui pra ele. Vamos ver se vai converter. Ele não tá convertendo ainda. Depois a gente pode ver isso, tá? E agora a gente tem o quê? Duas entidades. Que é quem abriu. E quem que é o quê? A pessoa responsável, tá? E a gente vai fazer essa parte aqui da entidade depois. Certo? Então, a gente pode ver aqui. A gente pode tirar da tela. O que a gente não vai querer. A gente não quer e-mail. A gente não tem e-mail, a gente não tem login, a gente não tem senha. A gente não tem nada disso. Ó, pronto. Vamos deixando a tela organizada. Vamos testar aqui. Não é pra tá salvando, né? Mas tudo bem. Bem, tá dando um erro também. Depois a gente vai na próxima aula. Aqui a gente tem que fazer o seguinte. Ó, aonde que ainda existe funcionário. A gente tem que substituir pelo managebin certo. Título. Então, vamos ver aonde que existe. Vamos... Aqui no início da tela. Vamos lá. Pesquisar, substituir. Pesquisar. Ó, lá. Substituir. Pesquisa. Substituir. Pesquisa. Substituir. Pesquisa. Fazer aqui uma última pesquisa. Beleza. A parte do datatable. Ainda tem funcionário aqui, ó. É onde tem funcionário. Esse aqui vai ser o título. Tá, então. Troca. Troca. Que são a parte de acesso que a gente pode trabalhar. Troca. Vou pesquisar. Ó, troca. Aqui, a gente tem que apontar pra... Pra nessa, pra aqueles... As colunas do título corretamente. Certo? Vamos aqui testar. Tá? Beleza. Tá? Ok. Certinho. Então, a gente vai pra próxima aula. Onde a gente tem o quê? Que mostrar aqui. Trabalhar a parte das entidades. Tá? A gente vai ter o quê? A entidade aqui está criando, que abriu esse... Esse título e a pessoa que vai ser responsável. Tá? Então, a gente vai pra próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.